Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês as minhas últimas comprinhas. E como essa menina aqui não abre a mão nem pra dar tchau, brincadeira gente, mas eu não sou assim tão consumista, na verdade é por falta de grana mesmo, eu tento assim economizar ao máximo e só compro assim quando preciso ou então quando tem uma liquidação, porque a liquidação minha amiga é o sonho de consumo da mulherada, né não? E aí eu fico doida e aí gasto um pouquinho na liquidação. Quando eu tenho aqueles remarcadinhos, adoro também. Então esse foi um caso. Encontrei alguns remarcados, outros não, mas eu vou mostrar tudo aqui pra vocês porque liquidação, uma comprinha legal, a gente não pode perder, né? Então antes da gente começar a assistir esse vídeo, vamos lá minha amiga! Se inscreve aqui no canal e deixe seu joinha. Se inscrever é muito importante porque isso ajuda super na divulgação, você não tem ideia de quanto e é muito fácil. Só clicar nesse botãozinho aqui vermelho embaixo de inscrever-se e acabou, você não precisa fazer mais nada. E curtir, claro, se você gostar desse vídeo, se você achar legal esse tipo de vídeo, porque quanto mais curtidas vocês deixam aqui, mais eu fico sabendo qual o tipo de conteúdo que vocês preferem e consigo trazer mais vídeos assim pra vocês. Então chega de conversa e vambora logo pra essas comprinhas que eu tô doida pra mostrar pra vocês, véi! Então, gente, coloquei tudo aqui dentro dessa sacola, tá? Mas não é só da Rainer, não. Teve coisinhas da Ceia, teve coisinhas da Marisa e teve coisinhas da Avenida 7 aqui em Salvador, que eu vou mostrar pra vocês também. Então bora começar com as comprinhas da Avenida 7, que foram comprinhas de make, umas comprinhas bem baratinhas, mas que eu acho que valeram super a pena. Vamos mostrar pra vocês. Ó, eu comprei esses dois corretivos aqui da Naked e da Ruby Rose. Olha só como eles são lindos. Ai, meu Deus! E eu comprei um colorido, que é o salmão, meio rosinha, vamos dizer assim, que é pra cobrir olheiras roxas. E comprei um com os dois ou três tons mais claro que a minha pele, que é geralmente o que a gente usa pra iluminar. Cada um custou R$9,99 na Glamour Bijuterias. Comprei também esse primer pra olhos. Olha só. Eu também comprei na Glamour Bijuterias e ele custou R$11,99. Eu tava precisando de um primer porque eu não tenho, ou não sei o que eu fiz com o meu. Acho que eu não tenho. Eu nem sei se eu tenho ou se eu não tenho. A pessoa se maquia todo dia, não sabe o que que tem, o que que não tem. Até aparece. Ah, ainda na Avenida 7, na verdade, entre a Marroquinha e a Avenida 7, eu comprei esses brinquinhos de bolinha aqui e de florzinha. Vou mostrar pra vocês mais de perto. Ó, cada par custou R$1,00. E eu comprei alguns porque eu sou louca por bolinhas pretas. Tanto que eu tô usando até o de florzinha, ó, pra vocês verem aqui. E eu comprei também esse adesivo protetor de mamilos aqui. Protetor de mamilos pra quê, né? Eu vou te explicar. Tem umas roupinhas que a gente quer usar e não dá pra usar com sutiã, porque fica marcando ou porque aparece nas costas. Isso daqui você coloca o adesivo em cima do mamilo e ele cobre. Então esconde, te dá uma segurança aqui no seio e lá atrás não tem nenhum sutiã. Esse daqui custou R$7,00. Ó. E ele foi comprado nessa mesma lojinha dos brinquinhos. Eu acho que tem o nome aqui, gente. Erzeng Long Zebju. Nossa, que... Eu não vou saber dizer pra vocês exatamente o nome da loja, mas na próxima vez que eu for, se vocês quiserem me perguntem lá no Insta que eu respondo pra vocês onde foi exatamente. E você que não me segue no Insta, segue lá porque eu tô lá todos os dias. Então tudo que tá rolando no Stories, vocês conseguem ver, me acompanhar melhor no dia a dia. E saber tudo que tá rolando na hora que acontece, né? Bora pra comprinha de roupa, menina? Bora. Então primeiro eu vou mostrar na Marisa que só tem uma. Que foi essa daqui. Que foi uma blusinha. Então assim, nas roupas que eu compro, eu gosto de comprar roupas que pareçam mais caras, mas que também não sejam caras. Então o que que eu faço? Eu dou uma vasculhada lá e experimento, porque às vezes a gente não dá nada por uma roupa, mas quando a gente coloca no corpo, minha amiga, ela dá um levante. Não, não. Você já se sentiu assim? Então. Essa blusinha é esse caso. Olha que blusinha linda e cara de rica. Linda, linda, linda. Será que tá dando pra ver? Ó. As costas dela é assim. E ela tem aqui uma abertura na parte de trás. Ela não mostra a barriga, tá? E fica super linda. Ela custou R$29,99. Só que, minha amiga, ó, eu adoro remarcado. Ela era, olha aqui, R$69,95. Eu nunca ia pagar R$70,00 nessa blusa, gente. Nunca mesmo, não tem como. R$70,00 numa blusa dessa, eu acho caro. Agora R$29,90. Ficou baratinho, ficou legal. Aí deu pra levar. Aí eu fui lá na C&A também e eu comprei algumas roupas. Inclusive, essa blusinha aqui, ó, que eu tô vestindo. Vou deixar aí na tela pra vocês. Essa daqui eu achei super linda pra usar no dia a dia, pra ir em alguns lugares assim mais normais. E até pra, de repente, colocar um blazer por cima, que dá um levante super no look e fica super lindo. Gente, eu tinha uma sacola da Bel Salvador, ainda tem umas coisas aqui dentro pra mostrar pra vocês. Mara! Eu comprei essa blusinha aqui. Super tendência. Olha a blogueirinha de moda falando. Super tendência. Olha só que blusinha mais fofa, gente. Eu adorei. Fica super linda com jeans. E aquela coisa de dia a dia, de sair, de te vir aqui na rua. E dá pra usar. E se botar acessório, minha amiga, você muda esse look aqui e fica mais linda ainda. Eu adorei essa blusinha, super confortável, bem gostosinha de usar. E, gente, ela custou R$25,99. E ela tá com a tisquetinha de remarcado, minha amiga. Vamos tentar ver aqui quanto foi. Xiii, essa saiu tudo, menina. Não deu pra ver nada, mas... Pera aí que eu vou tentar. Ó, ela era R$35,90. Dá pra ver aí? Paguei 10 reais mais barato. Paguei 10 reais mais barato. Talvez eu levasse ela por R$35,90, mas eu prefiro pagar mais barato, porque é R$25,90, né? Gente, isso aqui... Eu estou louca atrás de uma blusinha tipo essa, com esse efeito aqui. E eu encontrei essa cheia de babás. A princípio eu não gostei dela. Só coloquei na sacola pra experimentar por conta de ser desse tecido aqui, que lembra um tule, mas ele tem elástico. Então eu falei, vou dar uma chance pra essa peça. Quando eu vesti, gente, ela é uma peça incrível. Ela pode compor vários tipos de looks diferentes. Olha, a manguinha tem dois babadinhos, babado duplo. Aqui embaixo tem um babadinho. E dá pra usar com jeans, dá pra usar com calça preta, calça branca, com saia, um legging, com tudo que você imaginar. Ela é linda, 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 linda. E aí dá pra usar com os trapibra, com aquelas tirinhas aqui em cima aparecendo. E ela foi R$49,90. E essa não estava na liquidação, mas por conta de eu não ter achado em lugar nenhum esse tipo de blusa, eu resolvi levar. Agora, minha gente, eu vou mostrar pra vocês. Essa folha, vocês não estão entendendo o que é que tem. Gente, que coisa mais maravilhosa do mundo. Foi esse sapato aqui. Olha que lindo. É um tênis, é um tênis de cano alto. Gente, perdoe, mas eu não vou saber o nome. Mas ele é maravilhoso da vida. É lindo. Tem esse zíper aqui. E eu na hora de experimentar toda burra, sabe o que eu fiz? Eu fiz o zíper, mas eu achei que era fake. Eu tirei tudo, coloquei o pé, amarrei, o outro estava difícil pra colocar. Aí quando eu fui tirar, eu fiz assim. E o pé, ai, vocês arregaram de então. Fazer o que, né? É da Visano, gente. Gente, essa marca aqui é simplesmente amor, sabe? É uma marca que dura. Eu tenho um sapato da Visano que deve ter mais de 10 anos, sem brincadeira. É um sapato de festa, então eu não uso tanto assim. E ele, gente, agora que tá ficando acabadinho, porque já fomos em muitas festas, né? E eu estou apaixonada por ele demais, demais, demais. Gente, vocês não acreditam quanto é que custou isso? Sabe quanto custou esse tênis? Ele tava por R$129,90, o que eu já achava um preço ok pra ele. Talvez eu não pagasse, porque realmente não dava pra pagar esse preço. Mas ele tava num preço justo por R$129,90. Ele é super macio por dentro. Ele é colchoado, não sei se vocês conseguem ver. Super gostosinho. Andei com ele lá na loja, tranquilão de andar, assim, tipo, ficar o dia todo com ele no pé, porque não vai machucar nada. Ele tava remarcado. A etiqueta não tá aqui, ó. Tá desse jeito que vocês estão vendo. Mas ele tava de R$129,90 por R$79,90. Então eu falei, R$79,90, não tem tênis assim, tá super em alta. E eu acho super confortável. Não gosto de salto, não ando muito de salto. E ele talvez não seja tão curindo assim por conta da cor, mas eu achei super válido essa compra. E agora lá na Belo Salvador, que eu nem lembrava mais que eu tinha ido lá. A acetona. Vocês já sabem o que é pequeno, precisa mostrar, não tem graça. Ah, gente, eu comprei três cílios puxiços. Eu comprei esse daqui da Kiss New York. Que eu amo os cílios de lá. Tipo, eu uso alguns e dá pra reutilizar, dá pra usar de novo. E são os que eu consigo aplicar mais fácil, assim, sem muita dificuldade. Eles aplicam muito rapidinho. E eu comprei esses dois. Ah, esse foi R$18,90, como vocês podem ver aqui. Ó. E esses dois aqui são da Macrylan. Ó. Eu não vou usar. Esse daqui não é pra usar. É pra fazer um DIY pra vocês. E vai pro canal em breve. Com um DIY de decoração. Então também vou mostrar as comprinhas de decoração depois. Eu ainda não comprei tudo. Então, ó. Esse daqui foi R$3,00, super baratinho. Talvez eu até usasse, sabe? Ele é meio espalhafatoso. Mas dá pra usar. E esse daqui que é entrelaçado, que foi R$4,80. E comprei uma lixinha também de unha. Pra polir aqui na frente as unhas que ficam meio amareladas. Ah, gente, foi isso. Adorei mostrar minhas comprinhas pra vocês. E compartilhar essas coisas mais baratinhas que eu consegui. Esses achadinhos, né? Porque é sempre bom a gente economizar. E é isso. Então fica mais juntinho de mim lá nas outras redes sociais. Se inscreve aqui no canal se você ainda não for inscrito ou não for inscrita. Deixa aquele like. Compartilha o vídeo com as suas amigas se você gostar. Um beijo. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo. Até o próximo. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti